bom dia boa tarde boa noite não sei que horas você vai ver esse vídeo mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha e de todos os nossos já se inscreve aí se você não é inscrito deixa seu like compartilha esse vídeo e bora comigo que hoje nós temos companhia pessoal nós estamos aqui em Chopinzinho Paraná e vim aqui com farinha de frigo no bag não estamos com farela e temos uma companhia aí ó opa essa para quem não sabe não conhece a Fernanda a Fernanda é irmã do Léo né né tanto que eu admirava ela quando pequena gente o Léo vem a cara dela graças a Deus porque ela é bonita pessoal a gente vem para cá Fernanda tá de férias né Fernanda vem cá vamos lá vamos contar um pouquinho da história a Fernanda de férias do trabalho para quem não sabe e já aproveita vai ver lá você que é de ponta grossa a férias trabalha lá na do shopping palágio ela é vendedora lá então você vai lá e se você quiser comprar pelo site tem um código de vendedora que você ganha cinco por cento de desconto ainda frete grátis e meu código é 2566 viu só muito bom gente a Fernanda é minha filha filha do coração para quem não sabe né tô contando aqui agora eu sou muito muito reservada quando o assunto é vida pessoal e eu a Fernanda do Léo por parte de pai e aí eu cuidei da Fer né é verdade muito bem por sinal cuida até hoje eu cuidei da Fer durante até os 11 anos de idade mais ou menos né Fer 10 11 11 anos é aí que teve né uma mudança de vida e tudo mais e mas a gente diz que o coração é fala muito mais alto né e graças a Deus a gente nunca se largou emocionalmente e assim e acho que o que é com os 14 anos né 15 anos a gente começou a a ter um contato direto novamente e a Fer quando fez seus 16 para 17 anos até por sinal a gente empurrou ela no mercado de trabalho pra tudo e assim é eu digo ela é minha filha do coração e além do Léo eu tenho a Fer porque a Fer é a menina que eu me preocupo que eu cuido que eu né manda mensagem Fer tá precisando de alguma coisa é eu me educo eu puxo a orelha né muito eu aconselho e agora agora por sinal né ela 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 só dá orgulho porque assim ela trabalha tem seus 19 anos mas trabalha independente que tenha trabalho dela agora vai fazer faculdade né mas isso eu vou contar no outro vídeo pra vocês porque além da novidade dela tem uma minha também e eu vou estar contando no outro vídeo e hoje a Fer tá de férias e vem aqui viajar comigo descansar um pouquinho vai fazer a primeira viagem comigo né e agora está aqui ó chegamos para descarregar vai descarregar só a partir das 13 horas e nós estamos aqui fazendo um almoço muito bom né faltou só o Léo aqui mas começou as aulas dele a da Fer também começa semana que vem eu acho eu também é isso aí vamos e vocês piscaram o olho e olha aqui ó ó quem já fez o almoço ó mostra lá Fer mostra lá olha só gente que lindo esse prato tudo muito simples mas tudo muito bem feito ó temos uma carne de porco um arroz um feijãozinho um pepino azedo lá uma farofa uma farofa uma Fernanda e uma Vanessa um pouco caminhoneira outro pouco cozinheira vamos almoçar vamos lá estamos almoçadas né Fer sim estamos almoçadas e agora graças a Deus também notícia boa já encostamos para descarga e descarregando aqui vamos acelerar o carrão da casa e vou carregar para cá de volta você vai vir junto eu acho que nós vamos ter outra companhia de novo tá bom pessoal tudo bom para vocês que Deus acompanhe vai vai seguindo aí que nós vamos ver os próximos vídeos os próximos acontecimentos nessa dupla de dois aqui na volta da nossa viajada e agora parei para conhecer a cachoeira da beira da rodovia vai descer lá vem aí ó estamos aqui descendo a serra do Guará a serra aqui no Guanapuava tem uma segurada ali porque tem um caminhão bem devagar ali na frente e aí aí eu prefiro manter distância para evitar né pessoal evitar porque já vi trocado ter que se frear em cima é muito ruim por mais que eu esteja vazio mas eu prefiro manter essa precaução aí e aqui ela é uma serra que ela força muito para descer e eu tô vazia vocês podem escutar aí a onda o barulho do freio motor aí lá do contorno turbo eu tô descendo aqui numa sétima eu coloquei uma sétima e tô com freio motor acionado e aí só aquela putucadinha leve da freio né quando eu desço aqui carregada geralmente eu desço em quinta quarta não mais que isso porque ela é uma serra que ela empurra bem é isso aí fomos ali no ó a Vanessa no passado fomos ali no shoppingzinho descarregamos graças a Deus um abraço para todo o pessoal lá gente boa pra caramba nossa 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 cheguei lá descarreguei e fizemos o almoço de gaveta como vocês viram no vídeo anterior e aí descarreguei e virei para trás aí e estamos indo lá no na ponta graça carrega a outra eu tô voltando vazio porque a princípio tinha outra carga pra lá de volta no shoppingzinho de novo mas assim vai esperando na duração da carga entendeu então se você quiser a gente vai se não será a gente espera que vai sair tá bom pôs, Acerca ai da minha camada Mane né Fer oieee arrumei a camada Mane camera girl e agora não estou terminando a serra aqui a Fer falou que queria parar la no Miranque e la no Miranque pra ver né mas ai estava com a ferração né Fer Pois é, não dava pra ver nada. Não falei nem aqui no Pará. Mas aqui agora já terminou. Terminou certo. Ali pra frente, antes da antiga pedágio, que agora está desativado em um restaurante ali de comida caseira, que eu gosto muito. Sempre que eu passava por aqui, eu parava ali comendo. E super incrível pra vocês, é bom mesmo. E é isso aí, se Deus quiser, mas daqui a pouco estamos por casa. Amanhã eu vou descobrir o que tem nesse grilo aí no caminhão, né? Porque não é que é um grilo dentro do caminhão e eu estou gritando. E a Fernanda falou assim, mas vá como é que você presta atenção e escuta tudo, gente. Eu escuto qualquer viado aqui dentro, eu já sei que não é dele. Mas amanhã eu já discuto até que é. Tá bom? Beijo no coração de vocês e finalizando a serra aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, tá bom? Fortalece e... Isso aí. Tudo bom. Tchau, Fernanda. Tchau. Tchau. Tchau.